Olá gente, tudo bem? No dia de hoje, o que eu tenho para te mostrar é algo realmente valioso E após ouvir com muita atenção o que nosso Deus tem para te entregar E proferir a oração que Ele ensina Receberás uma bênção que vai te deixar rico em 48 horas Você duvida? Bom, se você duvida que Deus pode te entregar esse milagre tão rápido E mudar a sua vida Eu tenho que te dizer que esse vídeo realmente não é para você E provavelmente vai perder a chance de receber essa grande e valiosa bênção dos céus Mas para todos os outros, aqueles que sabem que Deus não os abandonou E que suas promessas irão se cumprir Ouça com muita atenção o recado que Deus tem para você Faça a oração que será ensinada com muita confiança, fé e gratidão E veja esse milagre se realizar diante de seus olhos Parabéns, você vai receber uma bênção que vai te deixar rico em 48 horas Nessa linda mensagem que segue Deus dirige-se a todos os seus filhos que estão passando por problemas financeiros Que estão endividados e perderam a esperança Ele se manifesta com amor e compaixão Para lhes trazer ânimo, esperança e mudar a vida daqueles que acreditam em suas palavras e em suas orações Meus amados filhos, hoje eu olho para cada um de vocês com um coração transbordante de amor e compaixão Eu vejo os desafios financeiros que vocês enfrentam As dívidas que parecem esmagadoras E a sensação de desespero que pode ter se apoderado de seus corações Mas eu estou aqui para lembrar a cada um de vocês Que eu nunca os abandonei e nunca os abandonarei Vocês são meus filhos amados E eu estou cuidando de cada um de vocês Assim como um pai amoroso cuida e protege seus filhos Nesses momentos difíceis é essencial que vocês continuem a acreditar e a ter fé A fé é a força que pode mover montanhas E quando vocês a mantêm viva em seus corações Coisas maravilhosas podem acontecer Não importa o quão sombria pareça a noite Lembrem-se de que sempre haverá um amanhecer Acreditem em si mesmos, em suas capacidades e em mim Hoje quero compartilhar com vocês uma oração especial Uma oração de gratidão e esperança Quando orarem com fé e energia positiva Estarão abrindo as portas para as bênçãos que virão Repitam esta oração com sinceridade e amor no coração E para aqueles que chegaram no final do vídeo Vou manifestar uma bênção financeira em 48 horas Que irá fazer você mudar de vida completamente Lembrem-se, meus filhos, que a fé, a gratidão e a oração Podem fazer milagres Continuem acreditando em si mesmos e em mim E as bênçãos que vocês tanto desejam chegarão até vocês Nunca percam a esperança Pois estou sempre ao seu lado Guiando e protegendo cada um de vocês Que essas palavras inspirem seus corações E os conduzam em direção a um futuro de prosperidade E abundância em sua vida Sua casa e sua família Então agora Eu peço que você relaxe um pouco Acalme os seus pensamentos e o seu coração Respire fundo algumas vezes E quando se sentir pronto Pode iniciar a oração Ó Deus, meu Pai amoroso Neste momento de dificuldade Eu me volto para Ti Agradeço por Tua presença constante em minha vida Por Tua orientação e amor que nunca falham Peço a Tua ajuda em minhas dificuldades financeiras Peço Tua orientação para superar minhas dívidas e desafios Ajuda-me a manter a fé inabalável Mesmo nas piores circunstâncias Confio em Ti, meu Pai Sabendo que estás cuidando de mim Sei que Tu tens um plano para minha vida Cheio de prosperidade Ajuda-me a seguir Teus caminhos E a tomar as decisões certas Ajuda-me em meus planos de prosperidade E de fé nessa oração Para que a Tua promessa se cumpra E eu possa alcançar a riqueza material Diante do Teu divino milagre Em apenas 48 horas Após o fim dessa oração Ó Deus, meu Pai amoroso Neste momento de comunhão contigo Reconhecemos a imensidão do Teu amor E a profundidade da Tua misericórdia Em nossa jornada rumo à riqueza e à abundância Sabemos que os desafios podem ser grandes Mas a Tua força é infinita Conceda-nos a sabedoria Para fazer escolhas financeiras sábias E a disciplina para viver dentro de nossos meios Queremos agradecer pelo pão em nossa mesa Pelo teto sobre nossas cabeças E pelas bênçãos que às vezes Passamos despercebidos em nossas vidas Hoje somos chamados a elevar nossos corações Em gratidão por tudo o que temos E por tudo o que está por vir Que a gratidão seja o nosso farol Atraindo mais bênçãos em nossas vidas Compreendemos que a riqueza Não se limita apenas à riqueza material Mas também à riqueza espiritual e emocional Pedimos que nos dê a coragem de olhar Além das aparências E reconhecer a verdadeira riqueza Que reside em nossos corações Que possamos ser ricos em compaixão Em generosidade e em amor E Pai, pedimos por Tua orientação constante em nossas vidas Que Tu nos conduza por caminhos de sucesso e realização Permitindo-nos manifestar nosso potencial mais elevado Ajuda-nos a identificar oportunidades E a aproveitá-las com confiança e discernimento À medida que repetimos esta oração E mantemos nossa fé em Ti Estamos prontos para receber Tuas bênçãos Sabemos que Tua vontade é para o nosso bem E que Tuas bênçãos chegarão em seu tempo perfeito Amado Deus, agradecemos mais uma vez Por Teu amor infinito e por nunca nos abandonar Continuaremos acreditando, tendo fé, agradecendo e orando com corações abertos Confiamos em Ti e sabemos que estás cuidando de nós Como um Pai amoroso cuida de seus filhos Em Teu nome, oramos e agradecemos Com corações cheios de esperança e gratidão Que a Tua luz ilumine meu caminho E que a Tua bênção divina se derrame sobre mim Transformando minha vida em riqueza e abundância Hoje, eu Te afirmo que acredito e confio nesse milagre Que vai se realizar em minha vida em apenas 48 horas E que vai mudar completamente a minha vida Amém Obrigado por assistir Eu sei por tudo que você está passando e te garanto que você não está sozinho Pensando em te ajudar, eu selecionei essas orações para você Assista agora mesmo Porque se deixar para depois Provavelmente nunca mais as verá Que Deus te abençoe infinitamente em Tua busca legítima por prosperidade Eu sei o que você está extrapolando Eu acho que o número de pessoas Eu preciso que a Tua pode水 E o número de pessoas Por exemplo